Numa sessão sem sustentações orais, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás jogou 49 processos na tarde de quarta-feira, 12 de maio. A sessão remota foi conduzida pelo conselheiro Joaquim de Castro, presidente do TCM e do CNPTC, com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Fabrício Mota, Francisco José Ramos, Valcerno Obrás e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Vasco Cícero Jambo, Flávio Luna, Irani de Carvalho Jr. e Maurício Azevedo e do procurador-geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. Foram julgados processos de cidades como Rio Verde, Valparaíso, Ouvidor, Porterão, Lusiana, entre outras. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.